Olá, querido povo de Deus! Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo de evangelização. Que Deus abençoe a sua vida. Peço a sua concentração para poder mergulhar em águas mais profundas, em tantos conteúdos maravilhosos que a gente coloca aqui no nosso canal. E como eu iniciei vídeos com participações especiais, tivemos um vídeo recentemente com o pregador Eus Duarte, vocês acompanharam, bombou, foi uma bênção. E hoje eu estou aqui com um homem de Deus, de minha confiança, uma pessoa que eu confio de verdade. Nós temos uma amizade já tem algum tempo, graças a Deus, na vida missionária, que é o meu amigo Rodrigo. Sejam muito bem-vindos, Rodrigo, ao nosso canal de evangelização. Ele vai agora se apresentar para vocês e hoje eu vou fazer como que uma entrevista, eu vou dar algumas contribuições também, mas o Daniel está aqui hoje para também beber da graça com o ministério do nosso irmão Rodrigo, está certo? E aí, Rodrigo, se apresenta aí para o povo, de onde você é, onde você mora, como é a sua missão, qual paróquia você pertence. Vamos lá, fala aí para o povo aí. Salve, povo de Deus! É uma alegria imensa, Daniel, estar aqui participando com você, nesse momento especial, no qual você está proporcionando, tanto a mim, quanto as pessoas que, de algum modo, vão poder ver esse vídeo. Eu me chamo Rodrigo, eu tenho hoje 27 anos, sou casado, estou lá esperando também com a minha esposa, um filho, né? E sou missionário aqui da cidade de Miseus, já pude ter a graça de participar de algumas missões ao redor aqui de Pernambuco, né? E hoje eu sou da paróquia de São Sebastião, conduzo a missão da minha alma, no dia de hoje. E meu paróquia é o Padre Jemar, graças a Deus, um ótimo paróquia que nos ajuda, que nos dá a bênção para que nós possamos seguir na caminhada, né? Seguir essa missão de evangelização, de evangelizar povos. Então, sou apenas aquilo que Deus quis fazer em mim, e aos poucos eu vou tentando somar no reino de Deus. Estou já há uns 11 anos, né? Nessa missão, entre os trancos e barrancos. 11 anos. Tentando caminhar nessa cidade de Miseus, que é uma cidade de cruz, é uma cidade difícil, mas que com certeza nos leva ao céu. Meus irmãos, que bênção, né? Eu vi isso, um Padre que apoia a evangelização, que deixa os missionários pregar. Isso serve de ensinamento, né? Que possamos louvar e agradecer a Deus pelas existências de sacerdotes. Antes de a gente estar aqui nesse vídeo, inclusive, a gente estava partilhando, e o Rodrigo dizendo, cara, meu paróquia não dá um não para mim, quando se trata de evangelização, de resgatar almas, né? E olha que nome belo, né, cara? Esse nome da missão, dá-me em almas, né? Esse nome surgiu como, Rodrigo? Esse nome, ele foi introduzido a partir do santo, né? Dom Bosco, é o santo padrão da juventude. Esse nome, dá-me em almas, é justamente uma frase que o próprio Dom Bosco tinha na sua vida missionária. Dá-me em almas e fiquem com o resto. O que me importa é a juventude santa. Desde os primórdios de minha caminhada, eu comecei a ter interesse pela juventude. Como jovem, eu olhava muito para a juventude, muitas vezes, que estava ali repelida, desassistida, muitas vezes precisando de uma licença na vida, de um empurrãozinho para encontrar sentido na vida. Jesus é a nossa meta, nosso fundamento. Sem Jesus não há rumo, sem Jesus não há prumo. Mas com Jesus a gente caminha. E quando eu vi aquele jovem estar ali, muitas vezes, assombrados em minha sociedade, eu vi que eu podia contribuir como jovem para que aqueles jovens, assim como eu, pudessem encontrar Jesus Cristo. E foi quando eu, observando a vida de Dom Bosco, eu vi que ele também foi o santo que lutou pela juventude. E como ele, eu também quero lutar. E por isso que, inspirado na mensagem dele, eu também quis ser uma pessoa que busca almas para levá-las até Cristo. Por isso que a missão veio como dar-me em almas. Dar-me em almas e ficar com todo o resto. O que nos importa é que almas sejam resgatadas por Deus de Jesus. É muito interessante, eu admiro muito a missão do Rodrigo, porque ele preza muito em visitar casas. É uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. Muitos pregadores querem estar ali, muitas vezes, nos retiros e tal, e não visitam as casas. Tem muitas pessoas que não vão à igreja, mas nós precisamos levar a igreja a essas pessoas. E só tem um jeito, indo nas casas, indo nas ruas. E a missão da E-me em almas faz esse trabalho. Mas vamos agora para o nosso tema de hoje, certo? Que é muito importante. Meus irmãos, eu tenho viajado no Brasil pregando o Evangelho. O Rodrigo, aqui na região do Pernambuco, do estado do Pernambuco, tem também se dedicado a pregar o Evangelho. E a gente tem percebido, ultimamente, que as pessoas andam muito dispersas. Eu vejo que há muitas pessoas que não conseguem parar para ouvir uma pregação. Veja só, você está assistindo esse vídeo, mas talvez já chegou mensagem no seu celular, no zap, que você saiu do vídeo para ir na mensagem, depois voltou para cá, aquela coisa toda. O mundo está num ritmo muito acelerado. E hoje o Rodrigo vai trazer aqui um conhecimento a mais para a nossa caminhada de fé. Rodrigo, nós podemos dizer que a tecnologia tem uma contribuição para colocar as pessoas nesse ritmo acelerado, de dispersão, de não conseguir focar numa coisa só, não ter mais paciência. Antigamente, eu via muitas pessoas que paravam na pregação e elas prestavam atenção até o fim. Mas hoje eu vejo que as pessoas se despeçam, tem gente que não vai para a igreja porque acha que vai demorar demais. Ou seja, as pessoas estão num ritmo muito acelerado e isso tem sido um prejuízo muito grande para a caminhada espiritual dessas pessoas. Você tem percebido isso também? E as redes sociais, muito embora, são boas. São boas por quê? Porque nos proporcionam isso, essa experiência de vivermos e propagar a nossa fé para outras pessoas. Mas também é uma febre, é uma enfermidade para muitos. Por quê? Porque agilizou a cultura do imediatismo e da prece. Se você for observar hoje o WhatsApp, o WhatsApp hoje você pode acelerar a fala, duas vezes mais, para que a fala da pessoa possa ficar mais relógio e você não ter que parar ali dois, três minutos para ouvir aquela mensagem. Ah, o Daniel me mandou uma mensagem de três minutos. Eu quero saber o que o Daniel falou, mas eu estou com pressa. Então eu vou acelerar aqui duas vezes para que eu possa ver o que o Daniel falou, só que de forma mais acelerada. O próprio YouTube trouxe essa ferramenta de acelerar os vídeos para que você possa assistir os vídeos de modo acelerado. Só que muitas vezes, isso que parece ser bom e vantajoso para que eu possa conhecer ou ouvir a mensagem de uma forma mais rápida, também nos tira o preceito de prestar atenção e viver aquilo que está sendo passado. Principalmente, Daniel, no modo da pregação, da nossa pregação. Por quê? Porque a pregação, se ela não for sentida, se ela não for colocada para dentro do coração, foi só uma palestra que o vento levou e não trouxe fruto algum. Quando você prega, Daniel, você quer passar uma mensagem. Quando o Rodrigo prega, o Rodrigo tem interesse em passar essa mensagem. E muitas vezes essa mensagem não está sendo passada, não porque houve falha na pregação de A ou B, mas porque eu que estava ali para vivenciar aquela experiência, me precipitei em contrariar o tempo daquela pregação. Dá logo uma dor de barriga, eu tenho que sair para ir do banheiro. Sente tudo, né? Sente sono, sente aquele sono, eu quero dormir, eu quero... Ah, que pregação interdiente, eu quero dormir. Por quê? Imediatismo, eu quero tudo para logo. Assim como na nossa fé. Por que é que é tão difícil seguir a Jesus? Por quê é que é tão difícil seguir a Jesus? Porque eu quero ir do imediato. O mundo me propõe imediato. O mundo me dá hoje, o mundo me dá agora. O mundo está me oferecendo agora um banquete que muitas vezes à vista da carne é irrecusável. Mas o que é que Jesus promete? Não imediato, mas a vida eterna. Buscai-me e eu te darei a vida eterna. Buscai-me e eu te darei o meu reino. Porque o meu reino não é daqui. E as coisas nesses, a busca não acontece tudo de muito rápido, né? Justamente. Muitas vezes eu acabo não conseguindo me concentrar na minha vida de fé. Porque eu queria que a bênção viesse logo. Que a graça viesse logo. Por que é que Deus tarda tanto? Por que é que Deus demora tanto? Eu estou aqui rezando, estou aqui pedindo, estou aqui no 90, 9 dias rezando. E cadê a graça? Cadê a graça? E muitas vezes não conseguimos nos concentrar no maior de Deus. E queremos tudo no imediatismo. Porque não sabemos esperar. Não temos paciência para aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. É interessante que muitas pessoas até se revoltam com Deus, né? Porque acham que tem que ser ali na hora que elas querem. E eu percebo, gente, quando eu quis tocar nesse assunto, né? Eu ia gravar esse vídeo só, mas aproveitei a oportunidade que estou aqui no estado de Pernambuco em missão. E pedi a participação especial aqui do Rodrigo. Veja, no WhatsApp tem essa ferramenta de acelerar o áudio. Você percebe que quando você está utilizando o celular, tem muita informação ali. Você está aqui num grupo, aí estão tratando de um assunto. Já já mete outro, e outro, e outro. Aí você sai de um grupo, vai para outro, que está outro assunto. E daí, de repente política, de repente religião, de repente isso, de repente aquilo. Aí sai de um grupo, vai para o outro, é o grupo da família. Problemas, às vezes, discussões, ou então convites para isso, para aquilo outro e tal. E você, aquilo tudo, está sendo um impacto muito grande na sua mente, né? Porque você está recebendo rapidamente muita informação, muita informação. E isso vai nos inserindo num ritmo muito acelerado. É tanto que quando a gente estuda psicologia, vai ter uma parte do estudo da psicologia, que a gente vai ensinar, que existe a síndrome do pensamento acelerado, né? Então, as pessoas estão num ritmo muito acelerado. E isso é um problema muito grande, gente. Por quê? Porque você não está mais parando para buscar os detalhes daquilo que você está ali, com a oportunidade de conhecer. Veja só, eu digo para muitas pessoas, eu já falei muito isso em pregação, que hoje em dia, a facilidade está muito grande. E quando essa facilidade consegue invadir a minha vida espiritual, isso é prejudicial. Por exemplo, se você for num shopping, numa loja, comprar uma TV. Se lá tiver a opção de uma TV com controle remoto e uma sem controle remoto, você vai comprar qual? Aqui está com controle. Por quê? Porque é mais fácil, posso mudar de canal à distância. Antes, o povo tinha que se levantar para ir, a pessoa tinha que se levantar para ir até a televisão e mudar, né? Ainda tinha umas que faziam um negócio assim, treco, né? Aquelas bem antigas. Então, hoje, isso eu estou dizendo que isso é ruim? Não. Mas se isso chega a invadir a sua vida espiritual, toda essa facilidade, esse imediatismo que o irmão estava aqui mencionando, essa velocidade, essa situação, sempre a facilidade, vai entrando na vida espiritual e você acaba tendo preguiça para viver aquilo que Jesus tanto nos ensinou. Questão do jejum, muita gente hoje não faz mais jejum, né, Rodrigo? A questão das penitências em geral, está muito complicado isso. E a questão também das pessoas parar e se concentrar, né? As pessoas não têm mais paciência. Uma vez eu pregando, Rodrigo, eu disse assim, quem aqui não gosta de ler? Aí muita gente levantou a mão. Aí eu disse, fica com a mão aí. Agora, desses que levantaram a mão, quantos têm o WhatsApp? Quem tem o WhatsApp fica com a mão levantada. Quem não tem a baixa, eles ficaram com a mão levantada. Eu disse, como é que você disse que não gosta de ler e tem o WhatsApp? Você fica lendo ali o dia inteiro. O problema é que você está aplicando em coisas que estão ali passando, né? Mas não para para ler a Bíblia, não para para ler os livros de tantos santos que tem na igreja. Então, eu vejo um povo que está num ritmo acelerado, um povo muito ansioso. A gente está pregando, as pessoas inquietas, aquela coisa toda. A gente começa um momento de oração, as pessoas já pensando no fim, ou fica ali e não consegue mais se concentrar. Inclusive, tem muita gente que já é de caminhada, Rodrigo, que eu percebo, não sei se você já percebeu, que estão dessa forma. Porque acho que já teve muita caminhada, não presta atenção, é o pregador aqui pregando e o cara andando para o lado, para o outro. Então, assim, cuidado. O objetivo central desse vídeo é te dizer uma coisa. Cuidado com isso. Se você não está conseguindo parar para rezar, se você não está conseguindo parar para ler a palavra, para ler o catecismo da igreja, para prestar atenção na pregação, se você ficar direto com várias atividades, rapidamente, isso está sendo uma bomba atômica, destruindo a sua espiritualidade. Isso aí vai ter sérias consequências. Sérias consequências. Eu mesmo já conheci muitas pessoas que chegaram a me relatar. Daniel, eu não consigo mais me concentrar na oração, eu não consigo mais me concentrar em nada. E eu digo que as redes sociais têm uma culpa muito grande nisso. esse alvoroço tem uma culpa muito grande nisso. E os santos, Rodrigo, eles mencionavam muito a questão da atenção, porque a gente chega em mais detalhes, né? Isso. Isso mesmo, Daniel. Eu também costumo muito falar sobre essa situação, Daniel, de grave curricular do servo de Deus. Às vezes, Daniel, eu falei aqui no começo do vídeo que eu tenho 11 anos de caminhada, aos cancos e barrancos. Mas 11 anos de caminhada, Daniel, não me dá direito de virar as costas para o seu conteúdo. Não me dá direito de dizer, eu já sei demais, eu já aprendi demais. Irmão, nós vamos viver nossa vida em 100 anos, se Deus permitir. E em 100 anos, eu não vou conhecer metade do conteúdo da igreja, por mais que me esforce a aprender. Porque a igreja é vasto em conteúdo. Então, quanto mais eu convivo, quanto mais eu vivenci experiências de fé, mais eu aprendo, mais eu consigo compreender as coisas de Deus. O nosso mal, muitas vezes, é achar, eu já sei demais, eu já estudei demais, eu já tenho um conteúdo. No meu currículo de fé, eu já tenho um conteúdo vasto para me segurar na fé. Engana-se quem pensa assim. Cuidado dois que julgais, está de pé para não cair. Muitos caíram nessa. Muitos caem nessa de achar que já estão preparados demais. E, Daniel, às vezes, a leitura de um livro não é atraente a mim. Mas eu tenho que torná-la atraente. Eu tenho que tornar a leitura de um livro atraente a cerca do conhecimento. Porque a vida é um aprendizado. A vida nem sempre são de coisas que eu estou disposto a fazer. Às vezes, eu tenho que me dispor a fazer muitas coisas que eu não estava afim, mas que, por necessidade, eu tenho que fazer. E o conhecimento, ele nunca é demais. A leitura de um livro, por exemplo, o livro como combate espiritual, Imitação de Cristo. São livros fáceis de leitura. São livros de acessibilidade. São livros que nos dão um grande conhecimento sobre a vida de Cristo. Sobre ser imitador de Cristo. Sobre combater o bom combate. E, muitas vezes, nós preferimos estar a ler coisas paralelas, como você citou. Quem disse que não lê, está equivocado. Lê, mas lê coisas paralelas que não formam o conteúdo. Muito mais escraviza. Muito mais nos dá um mau direcionamento. Porque nos ajuda a entender o mistério da vida de Cristo. Porque, hoje em dia, você tem aqui, ó. Você tem o TikTok e o Quai. Dois apps e, como diz a própria propaganda, de vídeos curtos. E, aliás, as pessoas estão naquela febre de ver aqueles conteúdos. Por quê? Porque são curtos. Eu consigo ver um vídeo em 20 segundos. Eu consigo ver um vídeo em 30 segundos. Bota um vídeo em meia hora já. Já ficou. E sair eu não vou ver, não. Vou pular, porque sair já não é complicado para a minha atenção. Fica totalmente desatento. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Quando nós vamos orar, Daniel, quem está conduzindo uma oração. E, muitas vezes, eu fico inquieto. E fecho os olhos. E abro. E mexo as mãos. E fico paciente. E ando de um lado a outro. Porque eu não consigo me concentrar naquela experiência. E, talvez, ali, com certeza, Deus quis que eu estivesse ali para viver e provar daquela experiência. E eu não estou conseguindo, porque eu estou agoniado. Eu estou escravizado pela mídia. E escravizado pela rapidez. E escravizado pelo imediatismo. E não consigo me concentrar naquela experiência. A própria reza do santo texto. Que a Virgem Maria nos pede. Reza o texto. Reza o texto. Reza o rosário. E nós, muitas vezes, não conseguimos sequer rezar uma dezena. Porque achamos que é demorado demais. Ah, não. A Virgem Maria só resolve. Por quê? Porque é dez. Dez demoram muito. Eu vou rezar uma. Por que cinquenta? Cinquenta demora muito. E, muitas vezes, vamos nos privando da vida de oração. Porque somos imediatistas. Não queremos doar nosso tempo às coisas realmente sagradas e interessantes. Que são proporcionadas por Jesus. É interessante, gente, essa questão. Que aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E, por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. A carne, ela vai desejar uma coisa, a sua alma ou a outra. Então, veja. Se eu viver de forma muito carnal, eu vou olhar para um vídeo como esse aqui. E eu não vou querer ver porque já é trinta minutos, quarenta minutos. Na nossa atualidade, talvez as pessoas vão ver esse vídeo daqui a dez, vinte, cem anos, não sei quanto. O Rodrigo mencionou esses dois aplicativos, né? TikTok e Kawai, né? Eu não tenho nenhum dos dois. Mas são aplicativos que, na nossa atualidade aqui, divide os rápidos. Porque as pessoas querem o rápido hoje. E eu vejo que já teve muitos pregadores que entraram nessa vibe aí, né? Entraram nessa de, ah, irmão, agora eu estou fazendo só vídeo rápido. Porque o povo hoje não tem paciência para vídeo longo. Meu irmão, quem não tem paciência para vídeo longo? Referente às coisas de Deus, Essa pessoa não está rejeitando só o vídeo, não. Ela está rejeitando o Cristo. Porque se você for depender de coisa rápida, para você ter profundidade espiritual, me desculpe, você pode discordar de mim, mas eu, particularmente, eu não acho que seja possível. O cara querer ser profundo espiritualmente, querer ter conhecimento, para evangelizar, para resgatar almas, para a sua própria salvação, e querer que seja coisa só rápida? Eu acho que isso não existe, não. Profundidade espiritual exige concentração, exige paciência, para que eu possa chegar a mais detalhes do conhecimento. Eu não posso querer que tudo seja rápido demais. Tum! Rápido demais. Não é assim que funciona, meu povo. Não é assim. Acolha isso como uma exortação, como um alerta. Cuidado com essa história de querer as coisas rápido demais. Isso é uma mentalidade mundana. É uma facilidade da naturalidade que estão querendo colocar no sobrenatural. E isso não pode acontecer. Você tem que saber parar e prestar atenção. Ah, Daniel, mas eu não consigo. Consegue sim? Faça por penitência. Eu digo para muita gente, Daniel, eu não tenho o costume de ler. Cara, eu também não tinha. Eu também não gostava de ler. Mas eu comecei a fazer, primeiro, por necessidade. Segundo, por penitência. Eu tinha que fazer, mesmo que seja por penitência. Eu ficava num vídeo como esse, longo de escutar. Eu consigo, graças a Deus, até hoje. Eu faço, mesmo que seja por penitência. Muitas das vezes, eu estou em casa e eu, de repente, digo assim, poxa, vou colocar uma pregação aqui de um homem de Deus, uma pessoa da igreja católica, lógico, e eu vou fazer como se eu estivesse lá no retiro, lá no encontro. Aí eu boto, assim, um celular, irmão. E eu pego a palavra, coloco para iniciar o vídeo, aí o pregador diz, abra sua Bíblia e tal canto. Eu abro a Bíblia, eu participo como se eu estivesse lá no retiro. E eu aprendo muito com isso, eu mergulho muito na graça de Deus com isso. Entendeu? Outro exercício que eu gosto muito de fazer, eu vou rezar, aí eu falo devagar, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A carne está querendo acelerar, mas eu vou na contramão da carne, como Galatas 5,17 diz, existe essa batalha entre o Espírito e a carne. Muitas pessoas estão se deixando vencer pela carne. Não tem mais paciência para as coisas de Deus, porque os costumes que essa modernidade criou de velocidade, de rapidez, de facilidade, estão colocando isso para dentro da experiência espiritual. E não é assim, meus irmãos. Não é assim. Entendeu? Então, eu não acredito que dá para ter profundidade espiritual, crescimento espiritual, dessa forma tão fácil. A gente está numa atualidade que o povo corre para aquilo que é mais fácil. tem muita coisa que facilita, que eu vejo como o dom de Deus, a sabedoria que Deus deu ao homem. Por exemplo, um automóvel, você entra num carro, rapidamente se desloca para uma missão. Antes não era assim. Que bom! Que bom! Mas veja que até isso precisa equilíbrio, porque se eu acelero muito um carro, bufa um acidente. Né? Então, veja, até nas coisas naturais, a gente precisa ter prudência. Aí, pega as facilidades, o conforto do mundo, aí não faz mais penitência, porque está acostumado com maré mansa, né? Com vida, sombra e água de cor. Não é assim. Na espiritualidade não é assim. Então, eu vejo, Rodrigo, que muitas pessoas estão perdendo a intimidade com Deus cada vez mais. Eu vejo que grupos muitos, muitos e muitos lugares se esvaziou, porque o povo não tem mais paciência, não quer mais ter compromisso com Deus. Muita gente mais sabe procurar a igreja para pedir graça, pedir cura, pedir libertação, mas na hora de servir a Deus. Na hora de parar para assistir uma pregação e aprender mais de Deus. Quer? Aí é que complica. E eu vejo que isso tem se agravado demais, por isso que a gente trouxe aqui no nosso canal esse conteúdo. Né? A gente estava partilhando que muitas pessoas hoje querem moleza, que é moleza. Na hora de meter a mão na massa, colocar a mão na massa, trabalhar para o Senhor, arregaçar as mangas, como diz o ditado, elas não querem. Eu acredito que isso é uma falta, Rodrigo, de aprofundamento. você concorda comigo? Justamente, né, Daniel? Justamente por ter essa cultura que a gente está falando aqui depressa, acaba que vai se refiltrando na pessoa esse sentimento de desleixo, desleixo espiritual, desleixo no qual eu não estou mais apto a viver uma coisa que exige de mim paciência, zelo, né? Muitas vezes eu não estou, não quero me ofertar a longo prazo. Eu não quero me ofertar a longo prazo. E a fé de Cristo é uma oferta a longo prazo. A minha vida inteira precisa ser ofertada. Eu quero o quê? O céu. O que é o céu? A eternidade. Eternidade. Eu estou falando de algo que não se finda. será que eu tenho paciência de ser eterno? Em meio ao vazio que eu vivo hoje, será que eu estou disposto a me eternizar diante de Cristo? Já que hoje eu sou tão apressado, já que hoje eu sou tão levado à cultura da presa? Ou será que eu vou chegar no céu, né? Eu vou dizer assim, eu agilizar aí esse eterno, mas como é que eu vou agilizar o que é eterno? Como é que eu vou frear o que é eterno? Então, eu estou em busca de algo que é eterno. E como não eternizar a minha vida diante de Deus? E como não zelar para que a minha vida cotidiana seja uma eternidade diante de Deus? Como não colocar as coisas que eu faço no dia a dia no coração de Deus? Como não fazer da minha vida um zelo de Deus? Um acaso de Deus onde as pessoas possam se abrigar? Mas hoje em dia acontece isso de novo. As pessoas que se dizem cristãs, as pessoas que se dizem fiéis, as pessoas que batem o pé e se dizem de Deus, são essas pessoas que não conseguem zelar pelo tempo dado por Deus. 24 horas por dia. Não vou nem fazer a matemática de minutos de segundos e afins de horas. Mas 24 horas por dia que foi me dada por Deus. Muitas vezes eu não consigo ofertar a Ele 10 minutos parado, 10 minutos na presença dEle para ofertar a minha vida, para dar a minha vida diante diante de Jesus Cristo. Mas como é que eu quero viver uma experiência com Deus? Como é que eu digo ser filho de Deus? Como é que eu digo ser servo de Deus se eu não estou pronto para Deus? Se eu não estou em exercício para Deus? Se a minha vida caminha longe de Deus? Se a minha vida passa longe daquilo que Deus me proporcionou? Como é que eu me digo servo de Deus? Como é que eu me digo testemunha do amor de Deus? Se eu não estou disposto a viver aquilo que Deus quer de mim? Se eu sou tão imediatista quanto o fato é as coisas de Deus? É complicado isso. Essa questão, gente, eu digo para muitas pessoas que a paciência ela é exercitável. Você tem que ter exercícios de paciência. E é uma grande virtude dos santos. A paciência é uma grande virtude dos santos. Grande virtude. Por quê? E é justamente por isso que os santos eles eram tão profundos naquilo que eles escreveram e naquilo que eles viveram. Por quê? Porque eles mesmo que fosse por penitência eles conseguiam parar e se alimentar de Deus. Existe um fato eu não me recordo qual é a santa talvez o Rodrigo lembre ou é Santa Teresa d'Ávila ou é Santa Teresinha do Menino Jesus é uma das duas que ela entrou na capela e ela disse Senhor não quero estar aqui mas eu vou ficar e ela ficou plantando os tijolinhos da capela para ficar lá na presença de Deus. Estamos recitando em Deus porque eu lembrei desse patagonismo. Olha aí que bênção ela ficou lá mesmo por penitência eu não me recordo qual foi uma das duas acho que foi Santa Teresa d'Ávila não foi? Eu não lembro. foi uma das duas santas o que importa é o ensinamento e ela ficou contando lá e ela ficou mesmo por penitência então veja só isso é vencer a carne a carne estava querendo fazer outra coisa você vê uma coisa no mundo quando eu era do mundão mesmo a gente ia para uma farra de final de semana e tudo e dançava a noite toda aquela coisa e muda de música da banda toca uma toca outra toca uma toca outra chegava de manhã todo mundo já acabado de tanto beber aquela coisa toda ia para casa mas quando chegava em casa já era pensando na outra farra e daí ia vum 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 mas nunca se saciava então o mundo ele tem esses alvoroços essas múltiplas informações esse imediatismo esse ritmo acelerar mas não sacia se você não conseguir parar e esse não conseguir parar que é opcional não vem com essa história de achar que ah mas eu não consigo como se esse conseguir ou não conseguir não fosse opção sua sabe por que eu digo isso porque na palavra diz em 1 Coríntios 10 13 lá vai dizer que nenhuma tentação supera as forças humanas Deus é fiel de te dar os meios de suportar e de sair da tentação então essa história de dizer que não é mais forte do que eu já tentei e não consigo você não teve perseverança porque se você perseverar se dedicando para ter sim paciência para as coisas de Deus parar e beber da graça num vídeo desse na santa missa numa pregação você consegue não existe essa história de dizer que não é algo opcional você está querendo justificar o seu erro com essa história de dizer que não consegue meu irmão você consegue sim mesmo que seja por penitência exercite na medida em que você for exercitando a sua paciência a sua concentração nas coisas de Deus mesmo não querendo muitas vezes mas você está lá uma hora você vai ficar tranquilo referente a isso eu tenho certeza que eu não tinha paciência para parar e ler eu ficava agoniado mas eu fui fazendo 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 por penitência fui forçando vencendo a carne até que hoje eu sou tranquilo leio com maior tranquilidade pode meu celular vibrar endoidar nem aí estou aqui depois eu vejo então cuidado meus irmãos com isso então para finalizar Rodrigo eu queria que você deixasse aí as últimas palavras desse vídeo aqui né para a gente poder deixar esse alerta essa exortação também para as pessoas e para elas ficarem ligadas Daniel só para finalizar isso inclusive anualmente se fala muitas vezes nós mandamos por exemplo eu te envio eu envio para alguém um vídeo de 30 minutos aquela pessoa ela se recusa a assistir aquele vídeo um vídeo de conhecimento muitas vezes nos tornamos a vida ela nos prepara mas muitas vezes nos tornamos despreparados por não aceitar as experiências que a vida base na nossa porta nós não somos incapazes nós nos fazemos incapazes porque quem é a capacidade? Cristo é a capacidade e Cristo está em nós a capacidade de Cristo é a nossa capacidade ele mesmo falou se tiveres fé semelhante a um grande mal de estarda moverás montanhas e Cristo nos amplia essa capacidade através de sua graça quanto mais eu estou na graça mais eu sou capaz quanto mais eu estou em graça mais me torno capaz então quando eu fujo da força de Deus eu torno-me incapaz por escolha mas eu não sou incapaz Cristo me faz capaz então amado irmão amado irmão a capacidade que provém de nós é graça de Deus então nós estamos capazes sim de mudar nosso quadro de desleixo espiritual é preciso que eu avance para águas mais profundas sai do raso d'água e compreenda que é preciso avançar superar as barreiras e entender que a força vem de Deus e diante da força de Deus nada é impossível porque para Deus tudo é possível amém então para finalizar meus irmãos Rodrigo com as suas redes sociais aproveite aqui para divulgar o seu ministério você tem o Instagram tem algum trabalho no Youtube faça aí a divulgação e também dê o seu contato você que deseja levar o Rodrigo para pregar no seu grupo de oração para dar formação no seu grupo de oração o Rodrigo vai passar aqui as redes sociais dele e o contato para agendamento de pregação por favor Rodrigo Daniel eu costumo dizer que eu tenho sede de Deus mas essa sede que eu tenho de Deus eu gosto de também fazer com que as pessoas bebam eu tenho sede de Deus e tenho sede que as pessoas sintam sede de Deus é por isso que a missão da minha alma a missão que hoje eu estou nela é o que a gente defende muito Daniel é justamente levar Cristo às pessoas a igreja está aberta nela os fios entram por conta própria mas muitas vezes as pessoas que estão em periferias em ambientes de difícil acesso não tem próximo a igreja porque há uma dificuldade a mais então eu gosto de ir até essas pessoas que muitas vezes não conseguem ir a um ambiente eclesial para que eu possa levar Jesus nela para que eu possa ser instrumento é por isso que o Daniel falou eu gosto de ir às casas eu gosto de ir às ruas eu gosto de ir aos sítios às periferias para de alguma forma levar Jesus a essas pessoas e hoje além desse trabalho eu tento evangelizar através do Instagram através de vídeos o próprio Youtube tem lá um canal no Youtube no qual eu evangelizo tem muito vídeo lá do conteúdo estou cada dia mais tentando abastecer de mais conteúdo então quem puder ir lá no Youtube está certo procurar lá os outros vitores eu estou lá com vocês está certo e também disponibilizar aqui o meu contato pessoal o meu WhatsApp é 81993181070 está certo 81 é o DDD o DDD de Pernambuco 993181070 então você pode me chamar lá não somente para me chamar para pegar no seu grupo mas também para sentir aquela conversa aquela troca de conversa um aconselhamento um aconselhamento você poder falar comigo e eu poder também te ajudar para que nós possamos juntos sermos mais firmes e fortes na presença do Senhor porque o nosso objetivo tem que ser o mesmo o céu o céu a eternidade do lado de Jesus Cristo amém que benção Rodrigo muito obrigado pela sua participação obrigado a todos desde já por ter assistido até aqui ter bebido da graça aprendido mais e também peço a você compartilhe esse conteúdo enfim para todos os grupos do WhatsApp que você tem ajude a gente a evangelizar mais ainda e alertar também as pessoas porque você é um canal de graça quando você compartilha então quando você está compartilhando um conteúdo desse o que você está fazendo você está sendo ali um instrumento para que esse conteúdo chegue a novas pessoas então compartilhe tá certo muito obrigado a todos vocês que Deus abençoe até a próxima tenho certeza que nós teremos mais participações maravilhosas aqui no nosso canal muito obrigado Rodrigo mais uma vez e que Deus possa nos guardar e nos proteger então até a próxima Deus abençoe e salve Maria salve Maria e aí a